Eu vou abrir o porta-malas desse carro Pra você ver que meu som é moral Eu vou abrir o porta-malas desse carro Pra você ver que meu som é moral Vou balançar o telhado da cidade Só nesse jeito eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade Só nesse jeito eu nunca vi igual E a mulherada vai baixando, se ligando Meia volta vai rodando, tá ficando bom A macharada enchendo a cara, esbalançando Todo mundo arrochando, eu vou comer batom São altas horas, todo mundo cai na dança Todo mundo arrochando e só vem gente animada Tô bebendo Tô pagando Eu vou abrir o porta-malas desse carro Pra você ver que meu som é moral Eu vou abrir o porta-malas desse carro Pra você ver que meu som é moral Vou balançar o telhado da cidade Só nesse jeito eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade Só nesse jeito eu nunca vi igual E a mulherada vai baixando, se ligando Meia volta vai rodando, tá ficando bom A macharada enchendo a cara, balançando Todo mundo cai na dança, eu vou comer batom São altas horas, todo mundo arrochando A galera militando, se vê gente animada Tô bebendo Tô pagando Tô bebendo Tô pagando Tô bebendo Tô pagando Tô bebendo Tô pagando Quem tá bebendo, quem tá pagando é meu patrão Paulinho Mora Um abraço, minha galera, Minas Gerais É pra tocar nos paredão Os florazão Vai, 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 vai